Fala moçada, acabou de chegar essa encomenda aqui Eu vou abrir agora pra você Meu celular antigo tem Galaxy Olha só Galaxy Z Fold 3 Vou abrir aqui pra galera dar uma olhada Eu não sei muito dele, mas é bem top Meu celular antigo tem 4 anos, é o Galaxy S8 Tudo fodido, tá funcionando de jeito que tem uns 4 meses Roda, com a tela quebrada e tudo, tudo mais Processador liso, carregado, cheio de coisa E continua rodando Aqui eu vou guardar, tentar arrumar ele Levar na Samsung, ver se eles conseguem arrumar E vale grana, né? Esse aqui é meu novo brinquedo Acabou de chegar Vamos lá, ver como é que funciona o menino Numa ciota, né? Na loja Recomendam não tirar uma película que vem nele Na caixinha não vem praticamente nada Só USB É, mas tá bom Feliz com o meu menino Tem que pegar a paradinha ali Olha só o menino Então aqui tem uma película original da Samsung Aqui também eles recomendam não tirar Peguei o verde E rapaz Ó Eu vi uns vídeos na internet É um telefone sólido Pelo modelo, né? É confortável Vamos ligar o menino? O garoto O garoto O garoto O garoto Olha só Explore your Galaxy Então vamos lá, né? Eles vão me dar algumas tips aqui Algumas dicas Pô, aqui a caixinha aqui que eu tô Meio Se eu usei a Apple Cover Screen Eu posso usar mais de uma tela Algumas funções nos aplicativos que eu posso passar igual A multiscreen Essa função é bem da hora, que você pode, tipo, controlar as barras no telefone Você pode pôr um aqui, um aqui, outro aqui Você pode aumentar, diminuir essa lá É Aqui a câmera Algumas opções Ah, para fazer uma live, alguma coisa self Eu posso, a câmera é aqui, eu posso abrir ele e usar a câmera Focar no que se importa Usar ali do lado, que os telefones normais já tem As telas, tem três telas aqui, então ele pode mover uma de um lado para o outro Ah, mandar direto De uma parada para a outra Ah, tem a canetinha que eu não peguei, né Eles deveriam ter Dado de brinde, né E esse é alguns tips aí do telefone Finished Vamos lá, né Ó Mas rapaz Colocar meu telefone Colocar meu SIM card aqui E começar a rodar, né No bichão Que é um verde fosco Ok Isso aí, galera Tchau 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 Tchau